Olá amigos da TV Panificação Brasileira, estamos mais uma vez aqui com uma entrevista, estamos na mesa da M Dias Brancos, estamos aqui com o Arthur, que é da companhia e que está aqui representando a empresa nesse dia tão importante, que é o evento que premia os melhores confeiteiros, os melhores padeiros e os melhores sorveteiros do Brasil. Arthur, queria te perguntar qual a importância desse evento para a tua empresa, qual o significado, a importância de vocês estarem aqui diante de tantas marcas importantes e obviamente a brilhantando esse evento da revista Panificação. Bom, em primeiro lugar, bom dia, bom dia a todos. Para a M Dias Brancos é um motivo de muito orgulho, a gente está participando mais uma vez do evento da premiação das maiores panificadoras, das maiores padarias do Brasil. É um segmento bastante relevante para a companhia, a companhia realmente empreende muito esforço no desenvolvimento do mercado de panificação a nível nacional, então para a gente é um motivo de muito orgulho. Não só tratar da parte comercial, mas de fato procurar o desenvolvimento do setor. E principalmente com um dia tão importante aí, nós estamos aí amanhã o dia do padeiro, o dia do pão, então para a gente realmente é um momento muito importante. E principalmente quando a revista da panificação brasileira, mais uma vez, promovendo esse encontro, promovendo o encontro de fornecedores, promovendo o encontro de padarias, buscando conhecimento, buscando principalmente valorizar o profissional que realmente tanto trabalha, um profissional tão importante para o mercado, tão importante para o segmento. Quer dizer, a gente precisa de fato buscar a valorização desse profissional. Então um evento como esse, ele vem realmente fomentar esse objetivo. Então para a M Dias Branco é um momento de grande importância. Perfeito, Arthur. E a gente sabe, na verdade, da importância da M Dias Branco. Quantos anos de empresa já, Arthur? Eu? Você e a M Dias Branco também? A M Dias Branco tem mais de 70 anos de atuação no mercado. É uma empresa de capital aberto, é uma empresa... É o maior produtor de biscoitos e massas do Brasil. Hoje nós temos uma posição relevante, uma posição de liderança de mercado de biscoitos e massas. Estamos inaugurando agora o nosso sétimo moinho, na cidade de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, onde nós vamos aumentar a participação de mercado nas regiões sul e sudeste. Estamos aqui trazendo exclusivamente para o evento o lançamento da nossa farinha de 5 quilos, onde a gente vai entrar muito forte na linha de food service, aqui em São Paulo principalmente. Então é uma oportunidade boa para a gente estar realmente com o mercado, apresentando o nosso portfólio. Perfeito. O Arthur falou muito bem. Amanhã, dia 16 de outubro, nós estamos comemorando o Dia Mundial do Pão e a gente sabe que para vocês é de extrema relevância esse dia. Você falou muito bem. Desde já eu agradeço a sua entrevista, agradeço a M Dias Branco por estar mais uma vez em parceria com a Revista Panificação Brasileira neste evento tão importante. Muito obrigado Arthur e um ótimo evento para vocês. Muito obrigado, um ótimo evento para todos. Bom dia.